Você vai se mover, vai adorar o Senhor com corpo, alma, mente, contigo, porque pra isso você nasceu, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Você que trouxe sua Bíblia, já vamos para a Palavra de Deus. Nós vamos ler os dois primeiros versículos do capítulo 12 da Carta Escrita aos Romanos. Essa palavra vem do coração de Deus para a sua igreja. Quem entendeu, diga glória a Deus. Enquanto isso, eu quero agradecer ao Senhor Jesus, por estar nos dando forças, para cumprirmos a nossa missão. Ser servo de Deus vai além do que pregar no púlpito. Ser servo de Deus é ter uma vida inteira, pautada no temor do Senhor. Buscando em oração, na meditação da Palavra, iluminar esse mundo de trevas. E o Senhor tem nos ajudado a lutar por esta causa. Ministério começa em casa. Se você não é luz dentro de casa, não vai conseguir ser luz dentro do culto. O culto só é extensão. O negócio, o foco é fora. Louvado seja o nome do Senhor. Os que encontraram, digam graças a Deus. Eu vou fazer a leitura e já já oramos. Como epígrafe, eu trouxe a Bíblia de Estudo Pentecostal, porque eu tenho muitas anotações nela. E devido ao texto que Deus me deu, eu tinha algumas coisas importantes aqui e achei por bem trazê-la. Para que eu possa expor aqui alguns ensinamentos, algumas verdades. Mas a verdade é que a Bíblia para pregar que eu gosto é a sem estudo, mais levinha. Você manuseia e essas mais grandonas você deixa em casa para estudar. Porque tanto você conserva a Bíblia que tem os estudos, as anotações, como você também tem uma facilidade quando você for sair levando uma Bíblia mais portátil. Só que hoje eu fiz o inverso, eu trouxe a de estudo, tenho muito ciúme. Não vou jogar essa no chão igual aquele dia, para dizer que o povo está jogando a palavra de Deus fora. Essa aqui, Jesus? Dá não, Pai. Tem misericórdia. Ai, Deus querido. Vamos ler? Senhor, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Bíblia na cadeira, junta aí com a pessoa que está mais próxima, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta noite. por esse culto, Senhor, é um presente, podermos nos relacionar, através da oração, através dos louvores, e nos relacionando contigo, Senhor, na sua misericórdia, nos dá a resposta do nosso culto, que é a sua palavra, que é a sua voz, através do pregador, e usa como instrumento nas tuas mãos, porque sei que foi o Senhor que me chamou, e eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Aqueles que acreditam que Deus está neste lugar, e merece ser adorado, comecem a se manifestar em línguas estranhas, em palavras que bendigam e exaltem, o nome do nosso Deus. Oh, Rabandakashi, amantes tu deflai, aplauda, glorifique, exalte. Aleluia, se assente, nesta mesma unção, o seu lugar. Eu penso comigo mesmo, muitas vezes, e falo, Deus, que honra é receber uma responsabilidade no teu reino, ser um porta-voz da tua palavra, ser um pregador, como muitos que estão sentados aqui, são pregadores também, nessa seara, mas eu falo, Deus, eu preciso tanto da sua graça, porque a gente mal consegue cuidar do nosso lar, do nosso casamento, das nossas responsabilidades financeiras, para quem tem filho, dos nossos filhos, e o Senhor ainda nos dá um povo, para orientar, para dar bom exemplo, para interceder, para que este povo venha continuar crescendo nessa graça, nesse conhecimento, e venha herdar o reino dos céus. Só que fazer isso, implica batalhar, se esforçar, lutar, porque temos oposições, oposições ferrinhas, mas a certeza é que se estamos enxertados, verdadeiramente, nessa oliveira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno, o mundo, o pecado, não podem impedir, o nosso triunfo, como a igreja, do Senhor Jesus. Jesus, o conselho que eu tenho, para a minha vida, para a vida da minha esposa, preside comigo esse ministério, e todos aqui, é que como Paulo, eu venho rogar, a palavra rogar aqui, nas nossas traduções, provinda da septuaginta, tradução que, passou pelo latim, e foi seguindo a nossa língua portuguesa, talvez, não nos traga, o entendimento correto, da palavra original, a qual for escrita, rogar, é uma palavra, mais profunda, do que pedir, quando Jesus, em João 17, estava rogando o Pai, intercedendo pela igreja, por aqueles, e por aqueles, que ainda viriam, e pedindo, para que o Pai, mandasse, o Espírito Santo, ele usa, essa expressão, de pedir, humilhando-se, porque o Espírito Santo, se fosse para ele escolher, ficar se movendo, na plataforma do trono de Deus, em meio aos querubins, que obedecem a Deus, se fosse para o Espírito Santo escolher, qual seria melhor, o céu, ou ficar entre os homens, qualquer um, sabe, que é melhor, ele ter ficado no céu, porque os homens, não são dignos, do Espírito Santo, e mesmo, para quem conhece, as dispensações, onde o Espírito Santo, atuou, nesse firmamento, movendo sobre as águas, pairando, dispensações, aonde ele, possuía, revestia, ungia, esporadicamente, até chegar o momento, que por causa do rogo, do pedido, humilhante, de Jesus, ele aceita vir, para morar, dentro daqueles, que entregaram, a sua vida, a Jesus, nesse mesmo sentido, de pedir, com humilhação, implorar, Paulo está, intercedendo, pela igreja, e ele vai dizer, aos irmãos, porque somos, partes, de um mesmo corpo, aonde o cabeça, é Cristo Jesus, aonde quem deve, ser Senhor, quem deve, ser, o dirigente, o mentor, de toda a nossa vida, é Jesus, ele roga, por este corpo, místico, de irmãos, pela compaixão, pela misericórdia, de Deus, que nós, venhamos, apresentar, os nossos corpos, como sacrifício, como sacrifício, vivo, o mesmo apóstolo, Paulo, nos chama, de cartas, vivas, porque, melhor, do que pregar, falando, é pregar, vivendo, nesse contexto, o texto, vai nos mostrar, que este sacrifício, além de vivo, deve ser, santo, e agradável, a Deus, santidade, significa, separação, a palavra, igreja, vem do grego, eclésia, que significa, tirados para fora, fora do mundo, e eu quero, entrar, nesse contraste, entre mundo, e igreja, e falar, para você, que são, coisas, totalmente, paradoxais, ou melhor, dizendo, opostas, mundo, é mundo, igreja, é santa, mundo, é mundo, igreja, é separada, é esta, visão do texto, para nós, Paulo, roga, que a nossa vida, seja um sacrifício, vivo, santo, e agradável, a Deus, o texto, vai dizer, que isso, é o nosso, culto, racional, meu Deus, eu louvo, pela vida, desse apóstolo, como, ele nos ajuda, a entender, o que é viver, para Cristo, culto, para Deus, não é, esse período, de liturgia, que temos, como, nesse domingo, de sete e meia, às nove e meia, às dez horas, porque, a liturgia, é só, uma condução, de um dirigente, na companhia, de cooperadores, ou ministros, para levantar, altar, de adoração, de petição, relacionamento, íntimo, com Deus, de agradecimento, e busca, de direção, Paulo, não está falando, de liturgia, de vir, para a campanha, de sexta, campanha, da família, no domingo, culto, de jovem, no sábado, restituição, na quarta, não, Paulo, está dizendo, que o verdadeiro, culto, racional, porque, na liturgia, nem todo mundo, presta culto, racional, sexta-feira, a bispa, falou algo, muito ruim, deram, glória a Deus, bem alto, culto, racional, é você entender, porque, você está dando, glória a Deus, caso contrário, se eu for, um impostor, eu ensino, uma mentira, falo besteira, aqui, você vai dar, glória a Deus, fala mesmo, primeiro, você raciocina, você administra, a mensagem, discerne, pelo coração, depois, você glorifica, a Deus, então, o que é, um culto, racional, racional, vem de raciocínio, Paulo, estava vendo, uma igreja, que não estava, mais raciocinando, pensando, o, o, raciocinar, o que nos, nos difere, dos animais, porque, nós somos, racionais, e os animais, são, e, não, raciocinam, é, óbvio, primário, então, Paulo, está dizendo, que a vida, do cristão, não é uma liturgia, se você não entendeu, você vai entender, o que eu estou querendo falar, o que está acontecendo, nos nossos dias, estamos, deixando, de ser um sacrifício, vivo para Deus, no nosso dia a dia, estamos, deixando a santidade, estamos, deixando, de agradar a Deus, para maquiar, um falso evangelho, dentro da liturgia, estamos, vivendo, tempos de, hipocrisia, a gente, não lê a Bíblia, a gente, não jejua, não ora, e vem, pular, e dar glória, na igreja, para dizer, que é crente, Paulo, está dizendo, quando você, vive para Deus, e viver para Deus, começa, quando você, acorda, já dizendo, bom dia, Espírito Santo, a minha vida, é tua, sacrifício, vivo, é quando você, na sua casa, é, um cristão, quando você, sai da sua casa, para o trabalho, a escola, você ainda, é um cristão, e a noite, e no culto, você, só vai, estender, o que você, foi durante, todo o dia, mas, isso, não está acontecendo, por isso, há um rogo, há um implorar, para que a igreja, volte, a raciocinar, e viver, o evangelho, não, não adianta, a gente, pular mais, é porque, nós estamos, no contexto, pentecostal, que o pastor, vai nos separar, para ser obreiro, eu, estou, entristecido, pois, eu, nunca, vi, uma geração, de obreiros, tão, despreparados, tão, carnais, tão, endemoniados, que, eu, estou, por aí, eu, estou, entristecido, por, igreja, que, não, se, sacrifica, para, agradar, a Deus, quando, eu, converti, grupo, de crente, sentava, para, falar, de Bíblia, brincadeira, bíblica, desafio, bíblico, assunto, bíblico, hoje, os, nossos, sentam, para, falar, mal, de liderança, irmão, como, como, que, a gente, vir, para o culto, dizer, que, a gente, adora, a Deus, vivendo, essa, vida, que, nos, dá, vergonha, de, dizermos, que, somos, evangélicos, as, coisas, estão, invertidas, e, a igreja, está, se, tornando, um, órgão, manipulador, tudo, é, manipulação, a, está, distante, da, cruz, mas, quando, reúne, aqui, todo mundo, põe, a sua, capa, a sua, máscara, muita, gente, que, quer ser, bispo, quer ser, pastor, querido, nós, vimos, numa, geração, que, para, receber, cargo, tinha, que, pagar, preço, tinha, que, estudar, muita, bíblia, tinha, que, jejuar, muito, a, nossa, geração, tinha, valores, eu, estava, pensando, em, umas, coisas, que, mudaram, de um tempo, para, cá, gente, eu, não, concordo, eu, sendo, crente, eu, responder, pai, mãe, hoje, está, normal, eu, não, falando, na, casa, de, impio, não, você, vai, na, casa, crente, filho, não, respeita, os, pais, você, está, entendendo, como, o, é, sério, que, a, raiz, do, problema, não, é, aqui, não, adianta, eu, segurar, aqui, até, uma, da, manhã, ficar, lançando, bíblia, 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 e, você, se, você, não, for, um, sacrifício, vivo, lá, fora, isso, aqui, é, importante, coisas, que, estamos, invertendo, estamos, achando, normal, autoridade, uma, isso, aqui, é, uma, coisa, minha, são, valores, que, eu, aprendi, no, evangelho, hoje, todo mundo, irmão, fala, de, autoridade, o, crente, é, vagabundo, não, compromisso, com a igreja, é, ladrão, tem, a vida, toda, torta, mas, senta, e, a falar, de, pastor, irmão, isso, é, errado, entra, na, internet, fica, falando, de, autoridade, Jesus, o, que, está, acontecendo, eu, não, aprendi, assim, autoridade, autoridade, hoje, você, brinca, com o membro, ele, confunde, as coisas, acha, que, pode, vir, descer, o nível, e, vir, contra, você, irmão, uma coisa, que, é, submissão, autoridade, eu, nunca, dei, trabalho, para, professor, para, pastor, quando, eu, conheci, o, evangelho, eu, conto, esse, testemunho, aquele, está, aqui, comigo, fomos, descer, no, monte, do, Pessu, pastor, cena, homem, de, Deus, dirigiu, os, trabalhos, lá, eu, com, meu, monza, que, Deus, me, deu, a, benção, pagando, preço, servindo, a, Jesus, indo, para, igreja, a, pé, faça, sol, faça, chuva, aí, o, radiador, estourou, você, lembra, eu, falei, como, é, que, a, vai, embora, agora, porque, sem, água, o, motor, funde, aí, eu, falei, vê, você, vai comigo, descer, lá, ladeira, tem um filtro, lá, que os profetas, bebem água, e a, gente, desce, e a, gente, vai encher, na hora, que tiver cheio, a gente corre, porque, ele, vai vazando, mas, vai ter água, dá para chegar, em algum lugar, aí, estamos, nós, sobe, copinho, descartável, desse, que você bebe água, na igreja, na mão, cheia de água, corre, corre, pega mais, aí, o líder, do monte, falou, ei, rapaz, eu, novo, né, Deus, me levantou, novo, isso foi o problema, igual o Timóteo, ninguém, respeitava a minha autoridade, eu, tinha que falar de Deus, para as pessoas, para dizer, que esse moleque, para falar, eu, com aquela cara, de novinho, descendo, Deus, falou, que ia me levantar, como líder, olha só, irmão, aí, eu, chego, sim, toda aquela, prazer, de falar, com o líder, do monte, eu, sim, senhor, ele, o que, você está pegando, essa água, e subindo, toda hora, homem de Deus, também, fica estressado, irmão, não, é porque, não, o que, você não sabe, o preço, que a gente, para ter essa água, mas, é que, mais nada, sabe, o que eu fiz, abaixei a cabeça, com o coração, não é tipo, ah, vou pegar no pescoço, não, tendo prazer, irmão, eu falo isso, que Deus me fulmine, tendo prazer, de ter sido, repreendido, por uma autoridade, maior, que a minha, o coração, de ovelha, quando, quando ele terminou, eu não falei, o senhor está errado, eu falei, me desculpa, por favor, me perdoa pastor, não vai acontecer mais, virei as costas, tranquilo, ele falou, rapaz, volta aqui, o que você estava fazendo mesmo, eu vim buscar, um monte de oração, e o meu carro, estragou o radiador, e eu estou tentando colocar água, para ver se eu posso ir embora, ele falou, vem cá, me dá um abraço, me perdoa, meu filho, faz o seguinte, vem cá comigo, me levou, numa salinha, lá no fundo, chamou, um, um crente, que estava lá, daqueles que dormiam no monte, orando, falou, leva ele lá, levou lá embaixo, uma mangueira, uma torneira, aqueles galão, que tem no posto, encheu lá para mim, falou, enche lá, o radiador do seu carro, está aí, me desculpa, eu falei, pastor, está tudo tranquilo, irmãos, à noite, teve culto, e antes do culto, para não falhar a memória, Deus estava falando, que ia me levantar, e agora, e agora lembrei, na mesma semana, na mesma semana, que aconteceu isso comigo, na casa da Kelly também, terminei o estudo bíblico, limpei a igreja, levei o tapete para casa, para lavar, para trazer no domingo à noite, no culto, e fui deixar a chave da igreja, lá onde a bispa, estava na casa dela, quando eu cheguei lá, irmão, foi pouco tempo, Deus usou o profeta, pegou na minha mão, e falou assim, hoje eu estou te ungindo, a pastor, pastor, sabe o que Deus falou comigo na hora? aprovado, eu te provei no monte, para ver quem você é, e esses valores, que Paulo está rogando, para que você, não perca, faça isso irmão, não senta para falar de pastor, professor, polícia, pai, mãe, minha esposa está aqui, ela tem um temperamento forte, nem ela fala alto comigo, eu aceito irmão, porque eu sei que a bênção, vem do princípio, se o casal pega fogo, não se respeita, não se valoriza, não investe um no outro, o que adianta eu vir aqui, para acertar? se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu não tenho autoridade, com o meu filho, o que eu vou fazer no altar, pregando para a filha dos outros? por isso que essa geração, que profetiza, e não acontece, até roda, pula, profetiza, não acontece, porque não tem vida, no altar, porque para você profetizar, e acontecer, Deus tem que olhar, quem é você? fora da igreja, fora, porque quando, essa geração, inverte valor, vive na fofoca, na calúnia, homem de Deus, está orando, consagrando, lendo a Bíblia, intercedendo, pela salvação, das almas, fugindo do pecado, para quando, o profeta, falar, aqui em cima, Deus cumpria, embaixo, e o verso 2, vai dizer, não vos conformeis, é o que está acontecendo, está todo mundo, se conformando, deixa acontecer, estou cansado, uma igreja, que está, se conformando, transformando, desse jeito, não dá para esperar, pregadores, ministros, líderes, conformados, com o mundo, você tem que ser, transformado, renovando, a sua mente, transformação, pelo evangelho, porque, quando você, é transformado, você está entendendo, quando a tua vida, lá fora, é verdadeira, dentro dos princípios, Deus, te faz forte, Deus, verdadeiramente, te abençoa, eu estava falando, com Deus, essa semana, eu entrei, num propósito, e falei, Deus, eu quero, buscar mais, da tua palavra, quero ser, mais transformado, por ela, fiz um propósito, jejum, e oração, desci na madrugada, só eu e Deus, e eu propus, para Deus, Deus, e o livro, que eu vou começar, a estudar, vai ser esse, e vou terminar, naquele, não é ler, não, é estudar mesmo, é ficar meia hora, num versículo, para entender, o que Deus quer, não é só ler, não, é, exegese, meditação, meditação, quando eu abri, a Bíblia, caiu, na primeira, página, do livro, que eu falei, que ia começar a ler, daí, eu já vi, o anjo comigo, pá, abri, assim, ó, caiu, no livro, que eu falei, que ia começar, com Deus, Deus, falando, em todo o negócio, mas, o diabo, se levantou, contra mim, eu, nunca, passei, me lembro, de ter passado, tanta retaliação, na minha saúde, por ter falado, que ia ler a Bíblia, o diabo, se levantou, contra a minha saúde, de uma forma, que até as minhas, vistas, até ontem, estava fazendo, uma semana, de dores, ininterruptas, na fronte, e nos olhos, de latejar, eu li duas, três madrugadas, não aguentei, a dor era muita, comecei a ler de tarde, e eu falei com Deus, Deus, se a gente, não lutar, a gente, vai perder, tem muita gente, perdendo, porque, Deus, nos chamou, para nos, impormos, está entendendo, a palavra, se impor, não é, para se acomodar, para se sujeitar, é, para se impor, porque, quando você, não se impõe, e o diabo, ganha espaço, na sua vida, na sua família, no seu ministério, e vai ganhando, e vai ganhando, e vai ganhando, e vai ganhando, mas, quando o profeta, o apóstolo, diz, não se conforma, Ele, está dizendo, volta, se impor, volta, a cobrar, os valores, dentro da tua casa, dentro da tua casa, quem tem que mandar, é Jesus, você está pensando, que essa geração, que fica assistindo, o Disney Channel, TV a cabo, celular na mão, vai ser crente? Hã? Vai ser crente? Vai, vai, orgulhar o teu nome, porque você é pastor? Porque você é crente? Eu estou lendo aqui, Deuteronômio, sabe qual é, a maior preocupação, de Deus? Ensina os filhos, ensina os filhos, eu estou, pasmo, como o diabo, está ganhando, espaço, dentro das nossas casas, e a gente, se conforma, e vem dar um, de pentecostal, no culto, isso tem que mudar, isso tem que mudar, quem está ensinando, a tua casa, é o diabo, mas Deus, já está dizendo, coloca-me, como professor, dos teus filhos, coloca-me, como dono, da tua vida, coloca, porque as consequências, vem, e já está vindo, um povo, que está vivendo, consequências, de maldições, porque se conformam, com o mundo, o diabo, não é tão poderoso, como você pensa, não, ah, mas o diabo, e daí, o diabo, é um derrotado, caído, desprovido, de glória, desgraçado, e condenado, e o que que ele é? Oportunista, ganha, quando você, deixa de adorar a Deus, ganha, quando você, deixa de santificar, a tua vida, e a tua família, ganha, quando você, deixa de orar, ganha, quando você, não tem compromisso, com Deus, mas quando você, se impõe, o leão, da tribo de Judá, entra na batalha, e o leão, vai mandando, satanás, correr, 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 ele tem que correr, é tempo, de buscar, poder de verdade, e sair da aparência, buscar o verdadeiro poder, porque o crente, mais obediente, é o crente, mais forte, força, não tem nada a ver, com cargo, mas com obediência, cargo, é patente, é revestimento, para uma missão, você só faz, se Deus te der, igual Arão, Deus deu Arão, peitoral do juízo, dizendo, eu confirmo, faz a obra, que os demônios, não vão te estraçalhar, agora se é um peitoral, eles vão meter lepra, na sua vida, a obediência, que a gente, não quer mais, não, o negócio, é pular, pular, cantar, cantar, se passa a olhar para mim, falso, pentecoste, irmão, não, adora, pode adorar, não sou contra, não, seu jeito de adorar, é pular, é rodar, expansível, é chorar, adore, mas, desde que você, viva a vida, do evangelho, lá fora, não, 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 o prazer, não é mais Deus, eu vou falar, isso é verdade, é o mundo, quer que eu prove, quando você chega cansado em casa, o que você vai fazer, ligar a televisão, ver o que o mundo tem para oferecer, estou mentindo, ou posso descer do altar, sou impostor da fé, ou sou profeta de Deus, seu lazer, botar uma palavra, um hino, o mundo, já manda na sua casa, você já perdeu seu marido, está perdendo seus filhos, vai perder mais o que? Eu tenho rabo preso com ninguém, se a carapuça serviu, engole, e muda, seu ministério, nunca vai ser uma benção, enquanto você não ser uma benção, estou cansado, da gente ser chacota do mundo, a maioria dos presos, é filho de pastor, a maioria de desviado, foi evangélico, adultério aqui, não sei o que ali, o que está acontecendo? porque a gente não é mais um sacrifício para Deus, a gente se conforma com o mundo, e dá o mundo para os nossos filhos, e aí nós vemos crianças endemoniadas, como vimos aqui orando na quinta-feira, e o pastor pode orar, as irmãs da salinha podem ensinar, mas se você não cuidar do seu lar, nada vai acontecer, que adianta eles terem 20 minutos de Bíblia aqui, e ter uma vida, de pecado lá fora, na prostituição, no satanismo, criança rebelde, aqui, com demônio, porque o Espírito Santo, uma criança quando tem o Espírito Santo, ela manifesta o fruto do Espírito, é possível você ser sapeca, ser levado, mas ser obediente, ser uma benção, mas criança, fica de crente irmão, respondão, dando trabalho, bagunceiro, Espírito Santo de Deus, que não é, demônio, virou o professor, o tutor da sua casa, porque você deixou, e Deus está falando, eu rogo, para que este povo, mude, para que eles ofereçam, algo que me agrade, irmãos, a nossa natureza, é tão rebelde, eu estou me incluindo aqui, olha o que aconteceu, justiça foi feita agora, dia 7, mais uma vez, a marca de Deus, o decreto foi dia 6, número do homem, o homem não deu conta, mas no 7, estava lá, na cadeia, Deus dizendo, eu que estou no controle, eu sou justiça, agora pergunta, quantas pessoas, elogiaram o Moro, vou falar, mas pergunta, quantas pessoas, defenderam, ficaram com dó do ladrão, sabe o que Deus, está falando para você, você é conformado, com o mundo, Isaías 5, ai daquele que diz, que o mal é bem, Romanos 12,9, está aqui, aborrecei o mal, e apegai-vos ao bem, o reino de Deus, é a justiça, como é que você vai para o céu, se você apoia bandido, e quem merecia aplauso, você não deu, você está entendendo, não entra no céu, essas coisas, o mundo, não entra no céu, e eu não estou falando de mundano, eu estou falando de crente, crente que acha que foi errado, perverte a justiça, é tempo de levantar um sacrifício vivo, santo, deixa te xingar, deixa te abandonar, mas mostre para Deus, que você ainda é um altar de sacrifício para Ele, que a sua vida não há uma aparência, de roupas bonitas, de bíblia, de baixo do braço, de liturgias, de mãos estendidas, durante o louvor, mas você é uma carta viva, de adoração, você é um profeta, que não se vende, Deus procura pessoas que não tem nada a perder, igual eu, se a família não quis problema, Deus me pegou, e me consagrou para Ele, mas o mundo não pode ter espaço, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa casa, temos que ser santos, 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 para o Senhor, quer ver Deus agir na sua vida, com mais efeito, do que a minha palavra, a palavra da Bíblia, é você, se converter, quando eu vejo os projetos, vamos evangelizar, vamos lá fora, eu fico pensando, meu Deus, o que está aqui dentro, não é convertido ainda, como é que vai lá fora ganhar? tem que mudar, muda dentro da sua casa, muda lá fora, nas pequenas coisas, aí você pode ir lá no perdido, falar de Jesus, porque você não vai estar mentindo, falando de um Deus, que você não vive, nem conhece, eu vou falar o que é mundo, para você, e o que está fazendo isso conosco, é nada mais, nada menos, do que o mundo, seu inimigo, não é seu irmão, não é essa pessoa, que está do seu lado, seu inimigo, é o mundo, foi ele que você se associou, foi com ele, que você fez amizade, e está caindo espiritualmente, e hoje Deus, quer voltar a te levantar, Deus quer tirar você, da aparência, e fazer você um verdadeiro adorador, em espírito, e em verdade, a palavra do grego, para mundo, é a palavra, cosmos, diga cosmos, frequentemente, se refere, ao vasto sistema, de vida, desta era, comandado, fomentado, por Satanás, e existe, a parte de Deus, como eu falei, consiste, não somente, nos prazeres, obviamente, malignos, imorais, pecaminosos, do mundo, mas também, se refere, ao espírito, de rebelião, você já viu, aquele termo, crente rebelde, não, crente rebelde, porque, o mundo, se rebela, contra a santidade, de Deus, você, discerne, o cristão, pelo fruto, que a árvore dá, pela forma, de vida, que ele tem, pelo nome, que ele tem, por aí, qual é a fama, que você tem, de carnal, prostituto, caloteiro, rebelde, sem compromisso, ou você tem fama, de alguém, que tem, dedicação, a Deus, temor, a Deus, os nossos cultos, estão uma miséria, Deus me perdoe, uma miséria, para sair glória a Deus, tem que ser, vaso, consagrado, para fazer, arrancar uma lágrima, e uma glória, porque o povo, está tão idólatra, tão distante, tão no mundo, que os nossos cultos, estão parecendo, uma missa, um velório, o máximo, que ele tem, para dar para Deus, é uma carcaça, cansada, e uma boca, murmurando, por causa, do dia, que foi longo, mas se você, não mudar, como é que nós, vamos mudar o mundo, tem alguém que fala, vamos mudar o mundo, você não está mudando, nem sua vida, está pensando, que céu ia ser assim, você ia viver no mundo, e na igreja, e ia para o céu, problema do pastor, quem te enganou, céu ainda é santidade, céu ainda é renúncia, céu ainda é força, para entrar, Deus está fazendo uma limpeza, aqui em muitos ministérios, chega dessa cambada, de hipócrita, ficar no nosso meio, fazendo a gente perder tempo, se não quer Deus, não quer santidade, está no lugar errado, aqui é lugar, para quem se arrependeu, e acredita, que Deus, é digno, de toda glória, se você é desses, vem comigo, vem comigo, porque o céu é nosso, o mundo é o espírito, de resistência, ou indiferença, resistência a Deus, e a sua revelação, satanás, emprega, as ideias mundanas, de moralidade, das filosofias, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte, etc, para se opor a Deus, um sábio disse uma vez, e uma pessoa aqui da igreja, veio falar comigo sobre isso, você é, o que você come, você está pensando, que a gente só come, arroz, feijão, carne, salada, fruta, nem só de pão, vive o homem, mas de toda a palavra, a palavra é um alimento, seja ela de Deus, ou do diabo, quando você, lá fora, a maior parte do seu tempo, não é na Bíblia, não é na oração, e quando o seu lazer, não é consagração, louvor a Deus, você está no mundo, comendo o que o mundo está te dando, está se alimentando de rebeldia, fraqueza espiritual, desânimo, maldições, e aí a gente não sabe, porque o culto está tão pesado, cheio de mundano na igreja, com carteirinha, idólatras, falsos, adoradores, mentirosos, inescrupulosos, oferecendo trapos de imundícia, no altar de Deus, Deus não tem pacto com o mundo, não é saudosismo, mas eu tenho saudade, da geração que amava a Deus, Jesus disse, disse nisso, conhecereis, se me amais, se guardares os meus, você nem sabe os mandamentos, nem pega neles, eu nunca vi uma geração, tão fraca de Bíblia, eu vou falar, não é só disso não, mas eu nunca vi uma geração, tão fraca de Bíblia, a bispo, um dia desse, estava com uma pergunta, com uma dúvida, irmão, teve gente que foi querer responder, quase que eu falei, fica calado, fica calado, tanta besteira, na cabeça dos crentes, ainda defende tudo que é errado, e a gente vai corrigindo, ainda fica com raiva, todo respeito, quem gosta daquela música, irmão, que ninguém explica a Deus, eu nunca vi tanta heresia, tanta perturbação, deturpação da palavra, a pessoa fala que Deus, não se explica, depois explica como Deus é, e a gente nem percebe, o quanto a gente está distante, aí eu leio uma Bíblia, de Gênesis Apocalipse, que me mostra um Deus, explicando quem é, para nos salvar, se Jesus não é a explicação, de quem é Deus, Ele é a imagem, do Deus invisível, irmão, irmão, está na hora de se mudar, eu estou vomitando, e eu nunca vi uma geração, tão fraca, de comunhão, e discernimento, agora a Bíblia vai gostar, que tudo e todos, enganam Ele, não tem discernimento nenhum, é igual o vento, levado, folha ao vento, de doutrina, mundo, está te matando, e eu vim aqui, como uma voz profética, ou você abre os olhos, ou vai perder os céus, ou você leva a sério, o cristianismo, ou vai perder os céus, tem muita gente brincando, Deus não é brincadeira, Deus não brinca, eu quero encerrar, falando sobre algumas coisas, quando não devemos, nos conformar, nos conformar, com este mundo, mas, nos transformar, se opor contra Ele, a Bíblia vai dizer, em primeiro, que devemos reconhecer, que o presente sistema mundano, é mal, eu não sei, como é que você liga, uma televisão, está passando, tudo que não presta, e não sente nada, e fica lá, principalmente, de novo, abre aspas, desenhos infantis, fecha aspas, verdadeiros cultos, a demônios, e os crentes lá, comendo pipoca, não consigo, eu não sei, foi assim que Deus, tratou comigo, quando a coisa é do mundo, eu abro a boca e falo, Deus não está nesse negócio, segundo, devemos resistir, as formas, prevalecentes, e populares, do proceder, deste mundo, e em lugar, disso, proclamar, as verdades eternas, o mundo, deixa você, omisso, sabe por que, você não prega mais, contra o pecado, porque você anda com ele, tem rabo preso, o profeta, Elias, desafiou Jezabel, e Baal, e Azera, tudo que o mundo, estava trazendo, para a nação de Israel, toda a nação, começou a gritar, Elias, Elias, sabe o que significa, Elias, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas na hora, que Jezabel, se levantou, eu não vi um, defender Elias, eu não vi um, defender Elias, mundo, porque aqueles, que estavam dizendo, que só o Senhor, era Deus, eram os mais, adoradores de Baal, eram os mais, hipócritas, que tinham, você dá glória, com a gente aqui, com o negócio, mas na hora, que o diabo, se levanta, você, é o que o diabo, fala, esse pastor, essa pastora, não tem amor, você não se levanta, para defender Elias, porque você, está no mundo, eu falo de política, no meu Facebook, porque Facebook, significa agenda, diário, então, o que faz parte, da minha vida, eu achar bom, eu coloco, aí vieram me ameaçar, os esquerdopatas, você é pastor, não fale de política, eu sou cidadão, pago imposto, não sou ladrão, e vagabundo, igual você, mas você está falando, de outra área, eu estou falando, de Deus, Deus está na política, está na igreja, está na rua, está na casa, está na minha vida, e está no meu Facebook, aí você vê, crente apoiando o ímpio, foi o que aconteceu, um monte de crente, veio me ameaçar também, veio falar, não faz isso não, e aqueles que não falavam, ficavam calados, aí Deus falou comigo, filho, eu só estou mostrando, quem é que está comigo, e quem não está, covardes, mundanos, se venderam, a família sendo atacada, esse espírito de inversão sexual, você coloca lá, denuncia, não tem um crente para curtir, comentar, todo mundo fica com medo, é, medroso, covarde, você não vai para o céu, porque você ama o mundo, os discípulos dava era a vida, nega Jesus, não nego, e não precisa nem ameaçar, a igreja está negando, agora põe a fofoca, pastor foi pego com o dinheiro, na dutéria, você é o primeiro a compartilhar, inimigo do céu, tem muito inimigo, no nosso meio bispo, porque estão no mundo, mas quando você sai do mundo, e entra na luz, você comunga com as mesmas ideias, você participa dos mesmos valores, você sai dessa turminha, nada a ver, pastor é careta, está errado, tudo é inferno, você não anda nesses grupos não, você anda no grupo da verdade, da palavra, da santidade, do altar verdadeiro, você diz, eu estou com ele, eu quero o céu, o inferno não presta, deixa Deus avivar a tua vida, nessa noite, se arrependa, se arrependa, terceira coisa, devemos desprezar e aborrecer, aquilo que é mal, e amar aquilo que é justo, cristão não pode ter pacto com pecado, se calar diante do erro, favorecer o injusto, favorecer o erro, cristão tem que ter caráter, o que é errado, é errado, e acabou, não concordo, não me uno, não entro nessa questão, eu sou luz, e acabou, acontece o problema, você vê o justo aqui, e o ímpio lá, aí o justo precisa de você, você fala, eu estou fora, quando você é um altar, vivo, um sacrifício vivo, você vive, o oposto, do que eu estou denunciando aqui, você sai da turminha, que fica falando, que pastor é ladrão, que está roubando seu dízimo, sabe, aquele que vem para cá, e senta com o ímpio, e fica falando, você sai desse rumo, porque você não é do mundo, quarta coisa, devemos, conformar, nossa mente, a maneira de Deus, pensar, é isso, que eu vim pregar para você, para de governar sua vida, para de deixar o mundo, a televisão, o ímpio, escolher o que você deve fazer, deixa Deus, ser a sua mente na terra, medita na Bíblia, e procure saber, como Jesus agiria no meu lugar, como Jesus faria no meu lugar, como Jesus pensaria no meu lugar, Jesus, como o Senhor decidiria, se fosse eu, eu quero pensar e agir, como a tua palavra, para encerrar, quando eu falo de transformação, de não se conformar, o Espírito Santo, Ele quer fazer, uma obra completa, em todo o nosso ser, estou terminando, isso é o alvo da igreja, o alvo, a essência, Deus quer te dar, um corpo ressurreto, está entendendo? Deus quer te livrar, da condenação, da morte, eterna, Deus quer te dar, uma alma, regenerada, na minha época, chamava as pessoas, que era ruim, de alma cebosa, não sei se vocês, já ouviram isso, isso é uma alma cebosa, mas isso era antes, quando a gente, aceita Jesus, pode ter alma cebosa, na igreja não irmão, alma regenerada, é o que Deus, começa a fazer, quando a gente, larga o mundo, o mundo, vai muito além, do que, ah, maquiagem, ah, não sei o que, não, o mundo é o sistema, de pensar e agir, o que você tem, por certo e errado, está entendendo? E Deus, Ele quer te dar, um coração, meu Deus, você é lindo, certificado, João falou, se o teu coração, te condena, calma, a gente tem um justo, lá diante do Pai, mas sabe o que Ele quer dizer? Que quando você, oferece a sua vida, como sacrifício vivo, não deixa, não faz como essa maioria, que é mundano lá fora, e vem dizer que é crente, aqui dentro, não, quando você realmente, vive o Evangelho, aonde o pastor não vê, aonde o seu irmão, não pode, te achar, Ele está dizendo, que Ele vai te dar, um coração, que tem certeza, que não tem condenação, sabe quando o Romano nos diz, nenhuma condenação, há para aqueles, que não andam, segundo a carne, mas segundo o Espírito, capítulo 8, verso 1, o coração, o coração é certificado, de que Deus está com você, mas quando servimos o mundo, seu coração, tem medo, porque não tem o amor de Deus, e o amor de Deus, lança fora todo o medo, você serve a Deus, por medo, tem muita gente aqui, com medo, porque está no mundo, e o amor do Pai, não está no mundo, e o verdadeiro amor, lança fora todo o medo, está pegando? Então, quando você se entrega, o mundo não está em você, o verdadeiro amor está, lança fora o medo, e dá certeza, você está salvo, ninguém tira a tua bênção, você é meu, você está justificado, não deixe o mundo, tirar essa certeza, de que você vai para o céu, que você é dele, porque mesmo, quando você errar, o peitoral do juízo, te protege da lepra, porque Deus te conhece, Ele sabe que você é humano, mas você não é do mundo, você erra, mas você não adora, então quando o diabo falou, pecou, mata, destrói Deus, não, isso aqui tem compromisso comigo, isso aqui tem peitoral do juízo, se se levantar, vai voltar para você, se lançar seta, dado inflamado, vai voltar para a vida do acusador, você tem a cobertura de Moisés, a oração do seu pastor, por você, vale, quando você não está no mundo, antes de Arão morrer, Moisés disse, Arão, eu orei por você, por causa daquele dia do bezerro, você fez o bezerro de ouro, e todo mundo adorou, mas eu orei por você, então quando o peitoral do próprio Deus, que te chamou, não protege, a intercessão, do líder, te livra da morte, porque embora você tenha errado, você não vive no erro, oração certificado, tanto crente sem paz, bispo Avânia, isso é tão ruim, tem dinheiro que compre isso, irmão Gabriel, você pode sentar na sua casa, maior humilde, maior simplesinha, mas quando você senta no sofá, você tem certeza que Deus, te livrou de toda acusação, que ninguém te toca, o coração está certificado, que você está aprovado, o mundo não pode te dar isso, o mundo te coloca, tanto problema, tanta perturbação, corpo ressurreto, alma regenerada, que a personalidade, a alma é o seu ser principal, é você em essência, está entendendo? Coração certificado, Espírito, aperfeiçoado, porque a obra do Espírito, é santificação, sem a paz e a santificação, ninguém verá, a Deus, e o Espírito Santo, mora no seu espírito humano, os demônios não, eles entram na alma, quando você está no mundo, os demônios possuem a tua alma, e interferem na sua personalidade, quem está no mundo, uma hora ele está pensando, outra hora é a pombagida, é o Exu Caveira, Zé Pilinta, você não sabe quem é, que está falando na boca dele, tanto demônio está ali, junto, é de pessoa que você está falando com ele, não é ele mais, é um demônio, porque, são várias personalidades, dentro da personalidade da pessoa, mas o Espírito não, ele mora no nosso Espírito, que é responsável por três coisas, que morreram com o pecado, amor, fé, e esperança, o Espírito Santo, ele ativa o amor, a fé e a esperança, no seu Espírito, e começa a perfeiçoar, o seu culto a Deus, porque não tem como cultuar a Deus, na alma, nem na carne, porque Deus é Espírito, então, o meu culto, vai se aperfeiçoar, dentro de casa, no trabalho, na rua, e até aqui, na liturgia, quando o meu Espírito, está ligado com o Espírito do Criador, aí você vê crente crescer, não é a barriga não, crescer espiritualmente, moralmente, intelectualmente, crescer no discernimento, na unção, no poder, e terminando, a mente, transformada, Deus não quer, uma igreja, que a mente, não foi transformada, a bispa falou um dia, sobre Efésios, aquele que roubava, não roube mais, fute, transformação, que começa na mente, você foi do mundo, quando você era do mundo, você apoiava o pecado, e ficava com raiva, de quem, denunciava o pecado, não é, no mundo chama de cagueta, pode ver quem está no mundo, odeia cá, Deus é cagueta irmão, e aí, então o mundo odeia, Deus, quando você estava no pecado, você que aprontava, você tinha raiva de polícia, não é, porque você tinha raiva de Deus, porque Deus é autoridade, sobre o pecado, mas quando você se converte, sua mente é transformada, crente transformado irmão, não participa em grupinho, da fofoca, da divisão, respeita a autoridade, é autoridade dentro de casa, e se é autoridade dentro de casa, não precisa ser bravo, não precisa ser bravo, pá, copo na parede, mão dentro de casa, eu quase não falo, esposa está aqui, que autoridade não é o temperamento, é o posicionamento, eu para ser um sacerdote na igreja, eu tenho que ser um sacerdote dentro da minha casa primeiro, então quando eu estou com a minha esposa, eu honro ela, não traio ela, respeito ela, trato ela com amor, com dignidade, com a merdeira do céu comigo, eu já estou impondo a minha autoridade, você está entendendo? E quem convive com você, percebe, a mesma coisa ela, ela como a disjuntora, quando ela me apoia, quando ela está comigo, quando ela tem um projeto de Deus, e nós andamos juntos, ela está exercendo autoridade, o diabo não suporta isso, o céu fica aberto para a sua casa, quando você começa a cultuar Deus lá, Deus quer sarar a vida de tanta gente aqui, área familiar, financeira, casamento, mas isso só vai ser possível, se você lutar contra o mundo hoje, Deus vai te dar, no rogo de Paulo, a visão, do mundo, de como ele está agindo, e vai te dar autoridade, para não se conformar, vi o mundo agindo na forma dos meus filhos me tratarem, é hoje que acaba, vi o mundo no meu relacionamento conjugal, é hoje que vai mudar, vi o mundo na forma que eu, me divirto, televisão, Netflix, celular, zap, minha diversão, você acredita, das poucas coisas que me seguram nessa terra, porque não tem nada aqui, a não ser as coisas de Deus que me seguram, negócio de, ah, dinheiro, casa, nem para isso sei não, já tive isso aí, isso aí não muda, alegria de ninguém, minha diversão, é a comunhão com Deus, é a comunhão com a minha família, com os verdadeiros, com a palavra, minha diversão é, saciar-me nos mandamentos, aleluia, como o pregador onde estava falando, na época dele era, ela disputava quem tinha a Bíblia maior, coisa linda, hoje mudou, quer disputar quem, é mais arrogante, quem tem mais dinheiro, o mundo entrando, e a igreja deixando, meu prazer sabe é o que, vai ter uma festa bombando ali, mas vai ter uma consagração, eu olhar para a cara do diabo assim, olha assim, diabo, não vou para a festa, chega a dar vontade de dançar, porque Deus olha e fala, isso aí é igreja, isso aí que é crente, Deus fala isso aí, que é sacrifício vivo, sabe qual é o meu prazer? lança um desafio na igreja, pastor, cuida de alma, não estere, não é muito assim, mas quando lançar, eu saber, que eu estou pegando, tudo que eu tenho, estou pegando, o que vai fazer falta, não é sacrifício que você faz não, a igreja fala, dá o seu melhor aqui, aí você vem, com aquela nota vagabunda, do mico leão dourado, mentindo para Deus, mentindo, e Deus na misericórdia, te abençoa, porque o profeta fez o desafio, e Deus não vai deixar, o profeta envergonhado, você está entendendo? o brasileiro, eu estou terminando, tem que largar essa cultura, de malandragem, deixa de ser malandra, malandro, mentir, é normal irmão, a gente fala, tanto de adultério, tanto de pornografia, mas irmão, tanto de crente, mentiroso, mentiroso, mente que nem sente, conversa com você, você fica olhando para ele, ele inventa cada mentira, para um ele falou, que estava na casa da mãe, da outra que estava trabalhando, da outra que foi para um curso, irmão, é tanta mentira, só pode ser doido, você é doidura, não é possível, que o mundo está dessa forma, agindo na mente dessa pessoa, não houve transformação, ô Jesus, você traz essas coisas para cá, está vendo? rapaz, acho que a Coca-Cola, está deixando o povo louco, não é desde abril, não, não quer dizer, que ela fez um pacto, para deixar as pessoas doidas, mas tem gente, tomou Coca-Cola, em dezembro, janeiro, e pegou a seta do mesmo jeito, irmãos, é a gente rir aqui, porque também, tanta coisa ruim, na vida de vocês, tem que rir, para ver se a gente não passa mal, mas se eu não pregasse isso, irmão, eu estaria sendo igual muitos aqui, mentiroso, mundano, você quer, sair do mundo hoje, não precisa de ir lá fora, ganhar alma não, tem gente aqui, que ainda não foi ganha para Jesus, você está frequentando a igreja, é diferente, eu estou falando um compromisso, não é para te envergonhar, porque eu te amo, a bispa te ama, Jesus te ama, mas o mundo que você está preso, não ama, está te destruindo, queria que a equipe te louvesse aqui, eu vou terminar, mas pelo Espírito de Deus, por maturidade e sabedoria, você que precisa do céu, como eu preciso, Deus falou comigo também, não importa que quantos anos você está aqui, se eu te conheço ou não, se eu já fui na sua casa, o negócio é o seguinte, você quer vencer o mundo hoje? sim ou não? com sinceridade, você quer sair do mundo? então convido você, a ficar de joelhos aqui, próximo ao altar, não é diante de mim, é diante daquele, que falou com você, Deus não te chamou para ser impostor, mentiroso, picareta, isso é coisa do mundo, Deus te chamou para dar vida, e vida em abundância, essa vida está aqui hoje, através da palavra, você vai pedir perdão para Deus, porque você mentiu muito, e não foi só esse mês não, tem anos que você mente, para Deus, para mim, para a bispa, você é um mentiroso, de carteirinha, mas Deus te ama, e não pode haver perdão de pecado, sem arrependimento, glória a Deus, pastor, porque o senhor pregou essa palavra, foi só chicote, não foi para bater em ninguém, foi para te ajudar, foi para provocar, o arrependimento verdadeiro, e para o teu inimigo, chamado mundo, perder a batalha, filho que responde mãe, mãe que é omissa com filho, mulher que não respeita o marido, marido que não respeita a mulher, aonde está ouvindo nas ouvidas, você não pede perdão, Deus vai estar a tua casa, Deus vai te abençoar, aonde você está deixando o mundo, te dirigir, nas suas finanças, rouba a Deus, na sua boca, murmurando, concordando com o pecado, nos seus olhos, vendo que não é para ver, não é só mulher pelada, que é pecado não, satanismo, violência, adoração a demônios, começa a pedir perdão, você sabe, chama os teus pecados pelo nome, confessa pelo nome, aonde o mundo, é o conforto, é aquela voz que diz, não, não renuncia não, você está cansado demais, tem gente que não lê a Bíblia, e acha que é cristão, não é, tem gente que não ora, e acha que é crente, não é, está no mundo, mas Deus está te chamando, para ser o sacrifício vivo, santo e agradável hoje, isso, começa a falar, esse mundo que está na sua vida, essa porcaria de celular, se for pausar, coloca a Bíblia nisso rapaz, para de ouvir música do mundo, coisa do mundo, coloca a coisa de Deus aí, consagra a tua vida, quando você está pedindo perdão, o Espírito de Deus, está salando em você, se você crer no que eu estou pregando aqui, em 2018, Deus vai restaurar a tua casa, para Deus te levantar nessa terra, porque tem muita gente aqui, que tem chamada, mas Deus não quer que você cuide da casa dos outros, se a sua não está no altar, Espírito de Santidade, passeia nesse lugar agora, Aleluia, Pai nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós queremos a nossa família, no altar do domingo, mas a gente está no mundo, então leva a gente para o altar primeiro Jesus, nos leva para o altar primeiro hoje, Aleluia, Glória a Deus, comece a se arrepender, se é que você ouviu a mensagem, deixa as lágrimas caírem, e sinta a experiência, do Deus vivo, te sustentando na terra, Diante da tua glória, eu não posso lhe dar, te ver, diante da tua glória, e isso luta contra o mundo, condena o mundo, digo que não tem mais espaço, para a tua vida, esse espaço é para Deus, é claro que não tem mais tempo, eu não posso lhe dar, é do Deus, você é templo de Deus, você é templo de Deus, você é amado de Deus, é exprecioso, Eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo a presença E a Deus, Israel, cai a fogo do céu, reina este altar, mostra pra este povo E a Deus, Israel, cai a fogo do céu, reina este altar, mostra pra este povo E a Deus, Israel, cai a fogo do céu, reina este altar, mostra pra este povo E a Deus, Israel, cai a fogo do céu, reina este altar, mostra pra este povo As cinzas estão sendo tiradas Tira a cinza, tira Tira a cinza do mundo Deixa o Espírito Santo reinar aí Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida Coisas grandes Coisas grandes Restauração na saúde, restauração na família, restauração nas finanças, restauração no ministério, restauração divina E a Deus, Israel, cai a fogo do céu, reina este altar, mostra pra este povo E a Deus, Israel, cria a fogo, reina este altar, cria a Deus, reina este altar, caia a fogo do céu, reina este altar, cria a Deus, Angel, caia a fogo do céu, reina este amor Grant, caia a fogo ninguém vai vir para a igreja bispo Vânia, obrigado depois de abrir o coração para Deus vai ter vontade vai ter alegria de estar aqui vai ter alegria de se santificar deixa o fogo queimar isso cai a fogo cai a fogo do céu queima este altar mostra é para você que Deus vai mostrar que Deus existe através da sua vida através do seu sacrifício do seu bom testemunho recebe recebe uma vida santa recebe avivamento recebe fogo recebe alegria de ser de Deus recebe o fogo de ser cristão recebe recebe o fogo de ser cristão 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 Quero dizer aqui pra vocês Eu não vim brincar O que eu fiz hoje foi Deus que me mandou Nós estamos até as 10 horas da noite aqui Sabe pra quê? Pra você voltar a sentir alegria Como servo de Deus O mundo Sabe o que ele faz com a gente Marquinhos? Tira o amor a Deus E tudo que a gente faz relacionado a Deus Passa a ser um fardo Um formalismo religioso Como aconteceu na nação de Israel O povo oferecia cordeiro Incenso Mas o coração Tinha fogo de amor Era uma rotina Era um mero sacrifício profissional Esse culto foi pra mudar algo na sua vida Você voltar A ter prazer Em consagrar Tirar aquele período Onde você ouve uns três louvores E abre a Bíblia E chora E sente a presença do Espírito Santo Você voltar a vir pra essa casa Com ansiedade De chegar no culto pra adorar Deus é vivo Deus é vivo Você tem que sentir essa vida Você não é um robô Você tem que sentir essa alegria E o mundo Não pode impedir você De amar a Deus Você é dele Diga eu sou de Deus Diga pro diabo ouvir Eu sou de Deus Você é um sacrifício vivo Pastor não precisa ver o seu sacrifício Você já é um sacrifício pra Deus No seu trabalho Na sua casa Na escola Deus está vendo Que no teu altar Tem santidade E o fogo cai Crente que tem vida com Deus Ele ora E Deus responde Ele clama E Deus atende Ele pede E Deus Dá bispo a vânia Então vale a pena Dizer não pro mundo E dizer Deus eu sou teu Quando o santo de Deus Começa a se levantar E adorar Começa a se ficar de pé E adorar Você que pode Começa a agradecer Porque Deus Está te levantando Como um sacrifício vivo Como um sacrifício santo Como um sacrifício agradável Aleluia Aleluia Receba o som Receba o som Receba o som E adeus Israel Vai ao fogo Do céu Receba o som Receba o som Receba o som Receba o som E a unção Te enche A unção Está te enchendo Deixa Deus te encher Rebeldia é coisa Para o mundo É para quem é do mundo Esse negócio De não gostei da palavra Não gosto De exortação É para quem é do mundo Você é de Deus Ovelha de Deus Ovelha de Deus Aceita a disciplina Deixa o mundo Embora E receba fogo Receba a vida Receba a vitória Recebe Recebe Eu quero ouvir línguas estranhas Línguas estranhas Línguas estranhas E adeus Deus 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 falou esse hino Tem que estar na nossa vida Eu deixo de pregar Irmão Se você não vai ter prazer De servir a Deus É o mundo que coloca Essas pragas Para te destruir Vai ficar com sede Sede de culto Sede de bíblia Sede de louvor Sede de palavra Fome Fome de Deus Fome de Deus Fome de alma De alma Vai ficar Possuído de glória Irmão Deus de Israel Deus começou uma obra aqui Eu estou terminando Mas essa obra Vai continuar Porque tem obra Que é longa Tem muita coisa A ser restaurada E você vai tomar Posse de novo Do que o diabo pegou Deus está te dando Autoridade Eita Eu estou me arrepiando Tem muita coisa Você não viu Mas muita coisa O diabo foi tomando Mas Deus está te mostrando Está entendendo? Coisas espirituais também Vestimenta Pessoas aqui Que não estão conseguindo fazer Porque o diabo roubou Armadura Você vai pegar de volta Fechou É só obedecer 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 Ao sair dessas portas Começa a dizer Eu vou escolher o livro de Mateus Pra ler Eu vou devorar a Bíblia Eu vou me trancar no quarto Eu vou me consagrar Pra tocar mais Faz o que Deus mandar Tira o Facebook Tira o WhatsApp Sei lá Faz alguma coisa Mas não fica parado Deus quer mandar glória Na tua vida Deus está curando Alguém abraça Aquela irmã lá no fundo O Espírito Santo Pegou ela ali E está fazendo uma obra Abraça ela Abraça ela Isso é o Evangelho Meu Deus Estou sentindo uma glória Aqui Sabe o que eu quero que aconteça? Isso aqui Pessoas voltem a chorar Sabe o que é o choro? É o arrependimento da alma A palavra Ela entra no coração O coração Manda informação Pra alma Que está pecando A alma se arrepende Porque a mente Está processando Pra ela Aí quando A lágrima sai É porque ela Recebeu a palavra Eu quero voltar A ver isso Léo Nos nossos contos Não é cara feia não Não é cabeça baixa não É lágrimas É sermos tocados Pelo Espírito Porque você não vai perder Quem está do seu lado Já ganhou a perna Ai Espírito Santo Começa essa música Do início Eu vou dar a bênção Se você vai falar alguma coisa Então vamos cantar só Essa vai começando A estrofa Quem sabe canta Vai Eu não posso ficar De pé Diante da tua mulher Volta a se prostrar Na sua casa Faze minutos Horas de joelho Usa a receita Usa a receita Leia a Bíblia Leia a Bíblia Meu filho Fecha a videogame Aplicativo pra lá E vai pra Bíblia Pode ser no celular Pode ser no iPad No iPod Mas vai pra Bíblia Aleluia Cale a Bíblia Cale a fogo do céu Cale a fogo do céu Cale a fogo do céu Cale a este altar Volta a praxe o povo Via Deus em Israel Cale a fogo do céu Cale a este altar Mostra pra este povo Que há Deus Glória a Deus Sabe que eu e você vamos mostrar, irmãos? Que há Deus Quando obedecemos, a gente mostra que Deus existe Porque os deuses não podem fazer nada Mas onde tem um altar, o Deus verdadeiro, o milagre acontece Você é um agente de milagres Você pode mudar vidas, famílias Louvado seja o nome do Senhor Queria que a igreja aplaudisse Nosso Deus